Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato, uma parceria do Brasil de fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, gravado no Estúdio Rau, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada deste programa Ayrton Centeno. Como tá Ayrton? Tudo bem Kátia? Os exames, tudo certo? Tudo, tudo. Tudo em dia? Passei. Passou? Passei. Muito bom, hein? Ó, isso. Estrelinhas. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações. É um personagem conhecido dentro e mesmo fora do Brasil. Eu diria que até mais conceituado fora do que dentro, né? Com ele, vamos falar de uma enormidade de temas que domina muitos, entre os quais reforma agrária, agroecologia, golpismo, capitalismo, socialismo, justiça social, eleições, conjuntura política, movimentos populares, governo Lula e mais outros tantos. Muito bem-vindo, João Pedro Stedley. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês, em especial com a Kátia e com a Ayrton, que são da velha guarda. E eu acho que eu também posso entrevistarmos, né? Porque o Ayrton Centeno e a Kátia também são personagens permanentes da luta social do povo gaúcho. De maneiras que, mais que entrevista, eu acho que nós podemos fazer um diálogo, né? Sobre o nosso passado recente. Um grande abraço a todos que nos acompanham, o meu Rio Grande amado, no Brasil, na América Latina e, como disse a Kátia, quiçá no mundo. Olha, e nós vamos te chamar de João Pedro, porque agora eu já sei quem é que te chama de João Pedro e quem é que te chama de Stedley também. É verdade. Vai lá, Ayrton. Então tá, João Pedro. João Pedro, eu te ouvi falar agora, recentemente, quando, dos 40 anos da fundação do MST, tu dizias que agroecologia e produção de alimento saudável, quando se fala nisso, está se falando em luta de classe. Eu queria que tu me explicasse melhor isso para mim, para a Kátia e para o pessoal todo que está nos vendo e ouvindo. Como é que é esse negócio de agroecologia e luta de classe? Bela pergunta, Ayrton, que é o debate doutrinário da atualidade, que envolve a reforma agrária, a nossa luta dos camponeses no Brasil em geral. Nós temos feito uma leitura no MST e nos movimentos camponeses do Brasil e que aqui no Brasil, as últimas três décadas, desde que o capital financeiro e as empresas transnacionais passaram a dominar a agricultura brasileira, nós temos, então, três modelos, três propostas de produção na agricultura brasileira. O primeiro modelo é o modelo do latifúndio predador. É claro que isso não é um conceito acadêmico. Nós é que apelidamos de latifúndio predador porque é aquela grande propriedade, daquele grande capitalista que vai lá na fronteira agrícola e acumula capital, se apropriando dos bens da natureza que deveriam ser comuns. Então, se apropria de terra pública, terra indígena, terra quilombola, se apropria das florestas, das madeiras, da água, dos minérios, da biodiversidade em geral. Mas esse modelo, que é financiado pelo grande capital, ele não produz bens para a sociedade. Por isso, ele é predador. Ele acumula o capital, mas não devolve nada para a sociedade brasileira. O segundo modelo é do agronegócio. De novo, é um modelo, não é só uma palavra. E como diz o nome, é um negócio da agricultura. Tem nada que ver com a produção de alimentos. É aquele modelo em que os capitalistas investem na agricultura para produzir comodidades, para exportação. E eles utilizam, claro, as técnicas mais avançadas do capitalismo, de maior produtividade do trabalho, para poder ter maior taxa de lucro. E eles produzem no Brasil cinco produtos apenas. Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e a pecuária bovina. Bom, então é um modelo que produz muita riqueza, acumulada pela fazenderada, mas ele também é depredador da natureza, porque ele usa agrotóxicos, porque ele usa máquinas cada vez maiores, e porque ele só se dedica à exportação. Bem, e o terceiro modelo é o nosso modelo, da chamada agricultura familiar. De novo, é um modelo de produção agrícola que se dedica a produzir alimentos. Porque a natureza da agricultura familiar é essa, o uso da mão de obra familiar e a classe camponesa, aí como classe social, que desenvolve esse modelo. Ele primeiro produz para a sua família e depois vende o excedente. Então, quando você luta pela reforma agrária, o que está acontecendo que é, então, a essência da tua pergunta e que me permite, então, explicar. A luta da reforma agrária clássica que o MST percorreu durante 30 anos é a luta pela terra contra o latifúndio predador. Ou seja, distribuir, democratizar o acesso à terra daquela grande propriedade classificada em lei como improdutiva e, portanto, de prédios, bens da natureza e precisa dar uma nova função social para aquela área. Como assim trata a Constituição brasileira. Toda terra no Brasil precisa cumprir uma função social, senão o proprietário não tem direito à propriedade. Então, o segundo tópico é como nós vamos fazer a luta contra o agronegócio. O agronegócio é um modelo do capital para exportação. Não adianta o MST, os movimentos camponeses, ocupar uma área do agronegócio e daí eles vão dizer que é super produtiva, eles vão jogar toda a sociedade e a globo contra nós. Então, a luta da agricultura familiar, dos camponeses, contra o agronegócio é uma luta ideológica, é uma luta de modelo de agricultura. Aqui, nós não estamos apenas disputando áreas improdutivas. Aqui, nós vamos disputar doutrinariamente como se deve fazer uma agricultura para produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza para todo o povo brasileiro. E é aí que entra a agroecologia. Os camponeses do Brasil, e em particular, a base social do MST, nós estamos convocados a poder utilizar cada vez mais, daqui para frente, a agroecologia como um método de trabalho, como um conjunto de técnicas de produção na agricultura que nos permite, então, produzir alimentos saudáveis, aumentar a produtividade da terra, aumentar a produtividade do trabalho do campesinato, e então disputar com o agronegócio e mostrar para a sociedade que o agronegócio é inviável, ele é insustentável. socialmente, porque não gera renda, não distribui renda, não gera emprego, eles já estão utilizando até tratores, sem tratoristas, o absurdo que chegaram, e eles agridem a natureza com o uso perverso dos agrotóxicos. Então, a agroecologia é o nosso instrumento, é a nossa arma ideológica e tecnológica para nós derrotarmos o agronegócio. É esse o parâmetro que está agora a luta de classes no campo. Nós enfrentamos o latifúndio produtivo com as ocupações e devemos enfrentar o agronegócio com uma nova proposta de agricultura, que é a agroecologia. E aí, meu camarada Ayrton, espero que tenha entendido. Mas, João Pedro, mesmo que hoje os assentamentos de reforma agrária sejam exemplos de produção agroecológica, ainda está longe de ser 100% agroecológico. E nesse encontro, que foi o encontro estadual, o vigésimo encontro estadual da MST aqui do Rio Grande do Sul, em Pontão, que, aliás, você estava inspiradíssimo, você lançou alguns desafios, entre eles, este, de os assentamentos serem 100% agroecológicos. Mas como é que se consegue isso sem políticas públicas? Enfim, tem como trabalhar a agroecologia e os agricultores conseguirem se sustentar? Porque muitos hoje arrendam suas terras porque não conseguem esse sustento, né? Eu agradeço a pequena e saudável provocação. É verdade, a maioria dos assentamentos no Brasil inteiro e aí no Rio Grande ainda não praticam agroecologia. Então, nós temos que ir para um processo de transição desse modelo atual para um modelo agroecológico. Agora, por que que a nossa base assentada também não adotou ainda a agroecologia? por causa da hegemonia ideológica do agronegócio. Toda noite o Jornal Nacional faz propaganda do agronegócio. Isso influi ideologicamente todos os agricultores familiares e a nossa base também. Aí o sujeito vai lá no Banco do Brasil para pedir um financiamento. O gerente já tem a planilha e quanto você vai usar de semente transgênica? Quanto você vai usar de agrotóxico? Qual é a máquina que tu vai comprar? Ou seja, ele já vem com o pacote da Revolução Verda. Então, o primeiro passo dessa transição para uma agricultura saudável é a luta ideológica. É o convencimento da nossa base. Por isso que eu me referi inclusive lá no nosso encontro. Vocês não podem cair nessa cantilena de apenas produzir o que dá lucro porque o lucro é efêmero. Então, a soja já deu muito lucro. Agora, baixou um pouco a taxa de lucro. Mas nós não estamos produzindo lucro. Nós queremos produzir alimentos e alimentos saudáveis. Então, o meu apelo e é essa a minha missão por ser uma espécie de referência é fazer essa pregação ideológica para a nossa base pessoal vamos se preparar para a transição agroecológica. Bom, o segundo ponto é que nós precisamos ter as condições objetivas para fazer essa transição para a agroecologia. e as condições objetivas que nós nos referimos e estamos construindo é que para a agroecologia ser um modelo de massas que toda base camponesa adote é preciso resolver o problema do acesso aos insumos agrícolas que vão permitir você usar em larga escala a agroecologia. que insumos são esses? Primeiro sementes agroecológicas. Então mesmo no nosso Rio Grande do Mar tem muito assentado que quer plantar soja não para gerir e aonde ele vai conseguir a semente orgânica? Em lugar nenhum. não tem nem a Embrapa nem a nossa Secretaria da Agricultura produz. Então nós estamos fazendo um esforço com o MST e olha sábado agora eu participarei de um dia de campo com a Universidade Federal de São Carlos porque a Universidade tem lá 700 hectares e eles entraram nessa pegada de transição agroecológica então a Universidade está aproveitando inclusive os seus estudantes de agronomia para produzir semente de soja convencional nautragênica orgânica e semente de milho orgânico. Então é um esforço muito necessário para o primeiro passo se você não tiver sementes não vai conseguir plantar. Segundo tema os fertilizantes orgânicos não há fábrica de fertilizantes orgânicos no Brasil se o sujeito for lá numa loja de material agropecuário se vai na cooperativa não tem fertilizante orgânico por quê? Porque a matriz é o NPK tudo agroquímico então nós temos que fazer um esforço para começar a implantar fábricas de fertilizantes orgânicos e aqui também para compartilhar com quem nos escuta nós estamos desenvolvendo o primeiro projeto tanto pioneiro que vai ser projeto piloto para todo o Brasil numa parceria das nossas cooperativas aí da Grande Porto Alegre com a Prefeitura de São Leopoldo e vamos utilizar uma tecnologia que eu trouxe e vamos trazer da China que é você aproveitar a matéria orgânica que está nos resíduos de alimentos das casas dos restaurantes que está nos resíduos orgânicos aí da Ceasa de Porto Alegre ou das feiras livres como aí do Brick da Redenção vamos utilizar toda essa matéria orgânica isso aí é a matéria prima para nós transformar em fertilizantes porque eles são a base da natureza então nós vamos colocar a primeira fábrica lá em São Leopoldo a fábrica vai poder industrializar três caminhões de matéria orgânica por dia selecionados e disso vai resultar um caminhão por dia de fertilizantes orgânicos de maneiras que a projeção dessa fábrica de São Leopoldo é que nós vamos produzir 34 mil toneladas de fertilizante orgânico que no primeiro momento vamos utilizar toda essa produção até porque uma das proprietárias da fábrica será a nossa cooperativa regional do arroz vamos utilizar maior parte de fertilizante para as cooperativas do arroz ou seja na lavoura de arroz mas também nas lavouras de horto e grangeiros que os assentados tem na grande Porto Alegre terceiro insumo fundamental as máquinas agrícolas eu vi que essa semana o ministro da MDA sentou aí com o sindicato da indústria de máquina e eles estavam todos oriçados usando uma mentira de que o governo estaria estimulando a importação de máquinas agrícolas chinesas para a agricultura familiar nunca se falou nisso ao contrário todo o nosso esforço junto com o governo e com a Universidade da Agricultura da China é nós trazer tecnologia aqui para o Brasil porque toda a experiência da indústria de máquina chinesa é para camponesada lá na China só tem camponês não tem agronegócio e eles têm oito mil fábricas de máquinas esparramadas por todo o país e fazem máquinas de tudo quanto é tipo então nós queremos trazer tecnologia chinesa colocar fábricas brasileiras para fazer então máquinas baratas para agricultura familiar brasileira aí o sindicato das máquinas já aproveita para trucar eles não nós já produzimos produzem por nenhuma o que eles produzem é lucro na indústria de máquinas e aí vende um tratorzinho de 30 40 HP por 50 mil reais por 60 mil reais e aí se perguntam ah os camponeses não compram as nossas máquinas hoje li no valor econômico antes de vir aqui para nossa reunião eu leio sempre os jornais da burguesia de manhã cedo para saber o que eles pensam a Abimac Associação Brasileira da Indústria de Máquina anunciando que a previsão é que na próxima safra vai cair a venda de máquinas em 10% ora nem mais o agronegócio está comprando máquinas então o nosso esforço para essa transição agroecológica é que nós temos que colocar fábricas de máquinas pequenas para que os camponeses possam comprar e nós vamos debater nos próximos dias com a região sul do Brasil que tipo de máquinas nós precisamos aqui na região sul então tem várias propostas tipo um tratorzinho pequeno estilo tomatinha que é mais conhecido como uma referência ainda que seja japonês vamos discutir uma colheitadeira de arroz pequenininha do tamanho do maconho que eu vivo sempre dando essa metáfora uma plantadeira de arroz pré-germinado que planta tudo em linha não precisa mais o esforço humano de fazer a lance e outros tipos de máquina para horto de granjeiros inclusive e o quarto e último insumo que também vamos utilizar a tecnologia chinesa é a chamada energia solar concentrada CSP no que que essa energia é fundamental para nós essa energia é uma tecnologia universal não é chinesa tem na Alemanha tem na Espanha ela coloca as placas de forma convexa e ela joga o calor concentrado do sol numa torre que teria como se fosse na cabeça da torre uma espécie de dínamo que vai concentrar e armazenar a energia solar e isso te permite então você tocar grandes motores elétricos e substituir o que nós estamos usando agora na agroindústria não só do MST como toda agroindústria nacional usa lenha para tocar as caldeiras e pastores ao leite usar água quente nos frigoríficos e assim por diante então Katia esses quatro insumos são fundamentais para nós ter tecnologia e ofertar para a agricultura familiar não só para os assentados e aí nós dá um salto palitativo dos próximos anos claro isso leva tempo mas se nós não dermos o primeiro passo não faremos a grande marcha como diria o maior setor então é esse o esforço que nós como MST estamos fazendo criar as condições objetivas produzir os insumos necessários para fazer a transição agroecológica cambio camaradas sabedões o João Pedro assim ó é uma peleia e tanto né eu acho super importante tudo que tu observasse aí mas a gente tem visto nos últimos anos e tu falasse rapidamente sobre isso né a gente tem visto nos últimos anos um processo de uma construção de imagem ou de uma maquiagem da imagem do que a gente chamava de latifúndio depois chamou de grande propriedade produtiva e hoje se chama genericamente no grande lance é dessa publicidade é de marketing agro e além do mais o agro é pop bom além de todo o apoio histórico é que a mídia deu ao latifúndio ou ao agro como se queira hoje tu tens essa que é talvez a mais longa e a mais cara campanha da história da publicidade no Brasil que é essa história do agro é pop eu queria brevemente me dissesse como é que se enfrenta isso tu tem toda razão o agronegócio criou uma história falaciosa não verdadeira que ilude a população brasileira que o agronegócio é o setor mais dinâmico que carrega o Brasil nas costas pura mentira desenvolvimento de qualquer país desenvolvimento econômico depende da indústria essa sim é a geradora de renda de riqueza e de emprego o agronegócio ele fez toda essa propaganda e o grande salto que eles deram foi com a lei Candir do então governo Fernando Henrique Cardoso que até hoje isenta a exportação das matérias-primas agrícolas e minerais impostos então o agronegócio funciona sendo Estado ou seja eles se beneficiam de tudo que o Estado constrói na sociedade estrada luz elétrica portos ferrovias e não paga nada para a sociedade inclusive no Rio Grande por que as finanças públicas do Estado do Rio Grande estão há 30 anos em déficit pode botar Jesus Cristo de governador do Rio Grande não resolve mais porque a principal riqueza agrícola do Rio Grande é para exportação é a soja é o milo e isso não paga imposto então a sociedade não tem como suprir as necessidades de educação de saúde de investimento público o que nós estamos dizendo remetendo a pergunta anterior da Kátia que eu meio que pulei nós temos que estamos dizendo para o governo nós temos que fazer uma inflexão na política pública as políticas públicas tem que ser para fortalecer a agricultura familiar a política pública seja do governo tem que ser ajudar a produção de alimentos e o agronegócio que se vire com o mercado só que por conta dessa propaganda falaciosa o agronegócio na hora da crise vai lá de novo mamar as tetas do Estado agora essas semanas está lá o ministro da agricultura que é representante do agronegócio nessa nossa parceria de frente ampla com uma parte do agronegócio que votou no Lula eles estão apavorados porque eles estão dizendo que a queda do preço da soja levou a um prejuízo de 5 bilhões sobretudo no centro-oeste e o que que eles estão dizendo que esse prejuízo que o agronegócio não vai conseguir pagar os bancos quem tem que assumir é o governo é o tesouro leia-se todo o dinheiro público do povo brasileiro de novo transferido em subsídios em apoio para o agronegócio e também lá no nosso encontro estadual e digo aqui até com um reconhecimento o nosso companheiro Frei Sérgio Gergen que acompanha minuciosamente o comportamento do agronegócio até porque o irmão dele é um dos grandes próceres do agronegócio no Maranhão ele tem quase 200 mil hectares de soja algodão e milho lá no Mato Piba então o Frei Sérgio denunciou está em curso hoje no Brasil uma nova negociata do agronegócio que se chama recuperação judicial RJ mais de 360 grandes empresas do agronegócio essa gente que tem 100 mil hectares 50 mil hectares 10 mil hectares entraram na justiça e transformaram a justiça numa negociata sabe lá por que influências por que eles entram lá na primeira instância o juizinho de primeira instância que sofre as influências do agronegócio está a eliminar concedendo recuperação judicial e com isso eles conseguem juros zero e 10 anos para pagar dívida acontece que a dívida dessas empresas do agronegócio não é só com os bancos é também com as empresas multinacionais que fornecem os insumos com adubo químico os agrotóxicos e as máquinas então houve já inclusive um manifesto da própria BIMAC um manifesto de empresas que vendem sementes e adubos denunciando essa negociata da RJ recuperação judicial que grandes empresas do agronegócio estão de novo dando mais um golpe lá e para manter a sua taxa de lucro empurram então a sua dívida o seu déficit então o agronegócio no Brasil não só era uma falácia como ele não é capitalista ele não quer participar do risco ele quer apenas lucro garantido agora na essência da tua pergunta como é que você combate isso bom é uma luta ideológica permanente aqui pelos nossos instrumentos Brasil de fato podcast onde nós pudermos denunciar nas universidades dos pesquisadores mas eu acho que a grande arma que nós temos para se contrapor a falácia e as contradições do agronegócio são duas a primeira é as mudanças climáticas que está afetando toda a população brasileira não importa onde tu mora e na capital na beira lá do rio todas as cidades brasileiras estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas e a população começa a se dar conta alguém está agredindo a natureza que provoca essa situação e a outra arma que nós temos quem é que pode produzir alimentos saudáveis para o Brasil são a agricultura familiar não é o agronegócio por mais que eles sejam ricos poderosos por mais que eles mandem na Globo mas eles não colocam comida boa na sua mesa eu quero te fazer uma pergunta e também fazer dois anúncios aqui no início do ano saiu uma pesquisa mostrando que o agronegócio é o grande impulsionador da desigualdade no país que quem mais enriqueceu no país nos últimos anos foram proprietários do agronegócio e aliás o Chicão me contou lá no encontro estadual sobre algo que me ficou assim essa imagem na cabeça que já existem prédios lá no centro-oeste acho que no Mato Grosso desses grandes proprietários em que eles sobem com as suas caminhonetes até o apartamento e descem direto na porta do apartamento gente eu fiquei assim num país em que nós temos milhões de pessoas passando fome pra mim isso é meio surreal assim e os anúncios é que brevemente tu deve estar vindo aqui ao estado pra receber a medalha na Assembleia Legislativa Gaúcha que o que pra alguns é uma afronta pra nós vai ser um prazer de receber e o outro que tu falasse sobre a questão das mudanças climáticas e nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul alguns eventos extremos no ano passado e um deles atingiu justamente as plantações de arroz orgânico e se perdeu boa parte da plantação das lavouras do arroz aqui na região metropolitana então esse ano a gente não vai ter a nossa tradicional festa da colheita mas vamos ter no dia 19 de março um seminário o primeiro seminário nacional sobre mudanças climáticas justamente pra debater esse assunto que também é um desafio né João Pedro pra questão da agroecologia muito obrigado Kátia você emendou aí três quatro questões como vocês perceberam eu sou muito tacarela então vocês vocês me cortem quando eu exagero nas respostas mas vamos a elas por partes a primeira continuando a crítica ao agronegócio você disse bem vou dar dois exemplos aqui que está na imprensa burguesa sorriso é considerado o território uniforme de maior produção de soja do mundo eles devem estar lá ter lá mais de um milhão de hectares tudo soja 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 maior monocultivo de soja do mundo sorriso no Mato Grosso é o município de pior índice do IDH de analfabetismo homem pobreza então pra que serve ser o maior produtor de soja do mundo se você não consegue resolver os problemas do povo e como eu disse na última feira aqui do Agri Show em Ribeirão Preto o sucesso do agronegócio era um trator ser tratorista então o agronegócio não quer mais dar emprego nem pra tratorista eles vão dar emprego pra um operador de drone e com uma espécie de drone da casa da fazenda vai operar todo esse processo segundo exemplo lá na Bahia capital do agronegócio lá do Mato Piba é a cidade de Eduardo Magalhães tá hoje saiu nos jornais a cidade de Eduardo Magalhães é a segunda cidade da Bahia só perde pra Salvador em número absoluto de população que mora em favela olha então a cidade que é cantada em verso de prosa como a Califórnia brasileira lá só tem rico é a cidade que produziu maior número de favelados depois de Salvador então essa é a realidade bom fecha o parênteses agora vamos para os assuntos do MST primeiro as mudanças climáticas que estão afetando o Brasil América Latina e o mundo afetam cada vez mais a Ilha do Rio Grande do Sul como você citou as duas grandes enchentes que houve que pegou a Ilha do Taquari e Jacuí e também a seca agora a tragédia é elas vão voltar não foi só porque um episódio extemporâneo ela é consequência da agressão sistemática que foi feita pelo desmatamento na beira dos rios e por que desmatar? para plantar soja para plantar milho então tu anda aí vê pela estrada que não tem mais árvore ao longo do Jacuí e do Taquari então qual é a saída para isso? em contraposição para dizer que eu estou falando mal do meu estado vocês perceberam que não dá enchente em Caxias do Sul em Nova Petrópolis ou na região colonial italiana por que? porque lá ainda há um processo de reflorestamento de cobertura vegetal exemplar com muita cobertura vegetal então as árvores protegem inclusive os rios as nascentes e combate essas mudanças climáticas então qual é a saída para nós enfrentar as mudanças climáticas? a saída é fazer uma grande campanha no Rio Grande e a nível nacional ter plantio de árvores sem nós reflorestar o Rio Grande e o país inteiro nós não vamos sair dessa e olha comparto com vocês uma reflexão autocrítica uma entidade aí ambiental fez um levantamento para nós porque hoje o GPS te permite localizar direitinho somos assentamentos no Brasil inteiro nós temos um milhão de hectares de área degradada claro nós recebemos como herança maldita do latifúndio predador que existia antes do assentamento mas essa herança nós os assentados temos que recuperar plantando árvores então só aí um milhão de hectares em todo o Brasil precisaríamos plantar 400 milhões de árvores essa é a média que os engenheiros florestais nos indicam 400 árvores por hectare e no Brasil inteiro vuto à agressão do agronegócio segundo os cientistas que participa daquele IPCC da ONU Carlos Nobre nós precisaríamos reflorestar 50 milhões de hectares se não reflorestarmos os rios vão continuar se assoreando o mar vai continuar subindo e as cidades litorâneas estão correndo risco de enchentes e da população que mora na beira do mar tem que se mudar aliás aí em Porto Alegre nós já sofremos essa consequência quando chegou a água do Jacuí e do Taquari que inundou vocês acompanharam quem mora em Porto Alegre sabe isso tende a se repetir todos os anos se nós não adotarmos políticas de preservação e a política única é plantar árvores plantar árvores plantar árvores espero que os governantes não só o governo Lula mas também o Eduardo Leite aí no Rio Grande e as prefeituras coloquem energia construir viveiros para distribuir mudas e nós precisamos reflorestar também as cidades vocês têm acompanhado eu tenho ido muito a China nos últimos dois anos e eu fico cada vez mais espantado a China reflorestou todo o país e em especial ao longo das rodovias tu não consegue ver a lavoura deles o que que plantam ao lado da rodovia tá cheio de árvore não consegue enxergar e a mesma coisa as ferrovias cheio de árvore tá então olhe o exemplo chinês pra nós não ficar inventando erró por último agradeço a referência e a propaganda fazia especial ao companheiro ao deputado estadual Adão Preto Filho e a toda a diretoria da Assembleia que de forma unânime concedeu ao MST a medalha do mérito farropilha que é a maior honraria do parlamento gaúcho e em nome do MST como não pode uma entidade receber me tocou essa missão talvez porque estou aí há mais de 40 anos junto com outros companheiros irei receber porém Kátia e Ayrton a data ainda nós estamos negociando com o deputado Adão Preto pra nós vermos uma ocasião mais adequada e nós temos o ano inteiro então a direção do MST vai discutir qual a data mais adequada pra nós fazer essa celebração porque nós precisamos trazer muitos assentados muitos companheiros e companheiras já que a homenagem é pro MST eu apenas serei um representante do MST mas não quero estar sozinho nós temos que botar lá pelo menos umas 500 pessoas na Assembleia pra coletivamente recebermos essa homenagem do parlamento gaúcho que em tese representa a sociedade brasileira digo gaúcha Kátia e Ayrton agora é a tua vez a gente a gente respeita aqui o pingue-pongue o João Pedro é o seguinte eu quero sair do campo do campo brasileiro pro campo da política que é um campo muito fértil também eu queria te ouvir brevemente sobre essas investigações que estão rolando sobre golpistas paisanos ou fardados e também queria registrar aqui a minha perplexidade em relação a essa arapongagem esse software espião que foi colocado no período Bolsonaro para espionar opositores do governo olha e para mim a surpresa eu pensei que tu ia ser ficha 1 o primeiro nome que ia aparecer nessa lista ia ser o teu eu acho até que deve ter ficado um pouco ofendido com isso eu acho que pelo número da ficha te tocou a ti porque Ayrton então eles vão por ordem alfabética mas eu pedi para os nossos deputados e amigos que temos em Brasília e parece que não existe ainda a lista formal talvez o SDF tenha acesso dos 20 mil brasileiros que foram espionados permanentemente eu acho que eu estou livre disso embora a Abin faria de outra forma mas eu fiquei livre do programa espião fornecido pelo serviço secreto de Israel Fossad atenção pessoal não é por nada que as bandeiras de Israel estavam na paulista domingo passado porque é uma relação umbilical do governo de Israel com o bolsonarismo com a extrema direita do Brasil com a extrema direita da América Latina que envolve laços de conspiração ideológica todos eles são neonazistas por isso que eles se incomodaram tanto com a declaração do Lula mas também envolve laços econômicos o STF espero que explique o OTSU quanto mesmo o governo brasileiro pagou para o governo de Israel por esse programa que espiona o celular porque isso é negócio para os capitalistas de Israel assim como é negócio eles venderam para o governo do Rio os camburões que todos iam sobe na favela semana passada eu estava no Rio de Janeiro eu vi aquela confusão de policiais circulando em caminhonetes parecia Gaza e no final do dia ali nos jornais mataram nove na favela do Maré tá bom e da onde veio o camburão de Israel tá então aí há negócios e há interesses ideológicos e eu acho Ayrton que eu me livrei dessa porque eu não uso o celular então eles devem estar procurando assim como lá na CPI alguns deputados queriam derrubar o sigilo celular o sigilo telefônico do meu celular eles podem ficar à vontade podem ficar ouvindo o meu celular quanto tempo vocês quiserem daí eles deram risada quando perceberam os deputados da nossa base disseram eles não usam celular vocês vão perder tempo deixe de besteira mas é isso né nesses períodos em que a extrema direita tem espaços na política pública eles vão usando o dinheiro público por seus interesses e termina dizendo espero que o STF tenha coragem de seguir julgando e de acordo com a participação nos crimes condenando todos aqueles que estavam financiando o golpe falta prender os fazendeiros e os industriais que financiaram aqueles ônibus que iam inclusive do Rio Grande do Sul quem foi que financiou os ônibus que foram do Rio Grande do Sul a gente sabe que a gente do agronegócio que a gente da agroindústria tá e parece que agora o processo está avançando para chegar nos generais coronéis finalmente porque todo mundo sabia aqueles acampamentos na frente dos quartéis inclusive na Praia de Belas aí em Porto Alegre tinham a promiscuidade de oficiais do exército esses oficiais precisam ser identificados e punidos como diz a lei ninguém tá querendo fugir da lei né como o próprio capitão neofascista dizia eu jogo dentro das quatro linhas quatro linhas é a constituição brasileira e a constituição brasileira diz que tentativa de golpe de estado é terrorismo e portanto deve ser enquadrado na lei de segurança nacional e como é que tu analisou esse esse ato da paulista falando nele tu acha que vai ter consequências aí na no decorrer das investigações bem nós estivemos fazendo conversas aqui entre os movimentos populares de São Paulo analisando e há alguns alguns elementos que são claros primeiro Bolsonaro tentou usar a manifestação da paulista como habeas corpus para a sua provável prisão então ele jogou todo o peso para botar eles queriam botar um milhão como diziam nas redes mas a estatística mais razoável e medida cientificamente foi o levantamento da USP que vai lá com um metro quadrado contra as pessoas por amostragem e deu 185 mil tá bom 200 mil pessoas é muita gente porém não pode ser interpretado como uma representação na sociedade brasileira outras manifestações mesmo no carnaval foram milhões de pessoas aqui em São Paulo mesmo os blocos de carnaval botaram 2 milhões de jovens nessa atividade cultural e assim se repete na Márcia por Jesus na Marcha Gay com multidões participando então 200 mil para a realidade de São Paulo não é também esse gigantismo todo até porque para dar 200 mil a igreja do Malafaia com seus pastores que está muito capilarizado trouxe ônibus de todo o interior de São Paulo do sul de Minas do Rio de Janeiro então foi um ato do sudeste mais do que a cidade de São Paulo segunda característica um ato da classe média branquela homens com mais de 50 anos reacionários e a parcela de pobre que havia na Paulista talvez dizem os que nos acompanharam lá sobretudo jornalistas teriam 10 15% eram pobres evangélicos mulheres evangélicas que estavam lá levadas pelo pastor e muitas delas carregavam a bandeira de Israel e aí os jornalistas perguntaram por que que você está com a bandeira de Israel ah porque Israel é cristão aí o jornalista retrucava não Israel é um estado inclusive que se declara judaico nada que ver é uma autocracia é uma autocracia bom aí elas ficavam assustadas e algumas delas revelaram não isso o pastor não me explicou então é evidente que era uma um povo pobre mas completamente manipulado o que chamou atenção do ato agora do ponto de vista mais análise política foi que eles deram uma lição para a esquerda fizeram um ato de enxuto das 15 às 16 horas a população foi chegando e eles fizeram um ato de uma hora só quatro falas nada daquele campeonato de discurso que os atos da esquerda se transformam chatos que ninguém ouve só se escutam quando é o Lula que fala todos os outros nem a turma do caminhão escuta eles não eles priorizaram quatro falas 15 a 20 minutos cada um a fala mais ideológica foi do Alafaer que pontuou a luta de classes hoje no Brasil e a fala do capitão neofascista também chamou atenção porque foi uma fala de habeas corpus aquilo que ele não teve coragem de dizer na PF ele disse em público quando ele assumiu que houve uma tentativa de golpe mas pede amnistia para aqueles pobres manipulados que estão lá na Papuda que as famílias estão cobrando dele vocês os chefões estão ilesos porque tem imunidade parlamentar agora a base pobre do bolsonarismo está lá na Papuda e muitos deles estão usando inclusive advogado da defensoria pública porque o bolsonarismo nem sequer contratou advogado então na verdade ele deu uma desculpa para sua base ele promete paz e amor nunca mais vamos meter nisso ou seja ele está dizendo vamos apagar o passado foi isso que ele disse com essas palavras e daqui para frente nós prometemos seguir na extrema direita mas respeitando as regras da democracia evidentemente que ninguém acreditou nessa hipocrisia da fala do capitão que pelo menos está inelegível e em algum momento o STF acredito pode condená-lo à prisão e politicamente até nem sei se é conveniente ou não porque pode transformá-lo em vítima ainda que ele seja o responsável pelo golpe não só do 8 de janeiro mas as outras tentativas de golpe que houve em outubro depois no dia 12 de dezembro com a tentativa da bomba lá no aeroporto então eu acho que isso não teve alteração na correlação de forças porque no fundo a burguesia brasileira que é o que detém o poder econômico e o poder mediático note a Globo não cobriu os grandes jornais deram notinha não deram mas se torna foto de primeira página então a burguesia que controla o poder econômico controla o poder mediático não entrou nessa do bolsonarismo ela continua apostando na frente e na outra coluna para nós tentar desenvolver o país resolver as mazelas que nós temos e tocar a vida cambio camaradas João Perno agora vamos sair do Brasil vamos para o mundo é o seguinte tu sabes que tem aquela fase famosa do Guimarães Rosa em Grande Estatão Veredas que diz viver é muito perigoso agora a minha impressão pessoal é que nós vivemos hoje num mundo mais perigoso do que nunca tu tens por exemplo esse conflito da Rússia contra a OTAN que é isso de fato tu tens esse massacre infindável em Gaza tu tens os ruts do Iêmen bombardeando os navios no Mar Vermelho impedindo a circulação dos cargueiros de Israel do Reino Unido e dos Estados Unidos essa guerra de Gaza esse massacre de Gaza na verdade pode se expandir para o Líbano para a Síria e tal como é que tu está percebendo isso parece que o império dos Estados Unidos está temendo a perda do seu papel hegemônico que exerceu durante os últimos 60, 70 anos ele lança essa pergunta João Pedro há dois minutos de terminar a entrevista é um teste é um teste para a capacidade de concisão de João Pedro prometo não respeitar você tem razão a conjuntura internacional é muito complexa e estamos num período histórico de completa instabilidade política mas como eu não sou especialista já aproveito o tempo para dizer procurem lá no Google porque ele deu várias entrevistas inclusive no YouTube Álvaro Lineira ex-vice-presidente da política na minha opinião hoje ele é o principal intelectual orgânico da esquerda latino-americana é ele o nosso grande pensador que nos ajuda a entender o que está acontecendo no mundo e então recorro a ele e a outros como o companheiro BJ Prachad também é um grande intelectual aí de todo mundo que ele mora nos Estados Unidos e acompanha a conjuntura internacional em manchetes o capitalismo está numa crise estrutural e não representa mais futuro só produz desigualdade social e concentra o capital em meia dúzia de bilionários segundo o império americano já começou a sua decadência ele não tem mais a hegemonia sobre o mundo terceiro na decadência dos Estados Unidos e como a indústria americana depende da indústria bélica eles precisam fomentar conflitos armados para vender armas quem é que precisa da guerra da Ucrânia da guerra da Palestina da guerra do Iame como você descreveu a indústria bélica americana agora mesmo acabaram de aprovar 95 bilhões de dólares em armas e olha como funciona o mecanismo o congresso aprova o tesouro americano pega o dinheiro que é dos impostos dos trabalhadores americanos compra em armas que é indústria privada dá lucro para essa indústria e manda as armas para a Ucrânia para Israel matar ucranianos e falecemos é isso que acontece porém tudo o que representa a correlação de forças do mundo é a economia segundo aprendemos com velho Marx é a economia que estabelece a correlação de forças não o número de fuzis tá e a economia se alterou os Estados Unidos hoje pesa 18% na economia mundial a Europa toda outro 18% e os BRICS sozinhos pesam 40% da economia mundial e se você juntar os BRICS mais Indonésia tá mais um que outro país Arábia Saudita ou Etiópia ou Nigéria nós vamos chegar a 58% então a economia já pendeu para a Euroásia o que que acontece é que nós estamos vivendo um período histórico que as articulações institucionais internacionais como a ONU o IT FAO G20 etc não representam um poder econômico e isso leva a que então haja uma crise política isso leva a uma instabilidade política é isso que nós vamos viver nos próximos 10 anos até que aquele poder econômico da Euroásia gere uma nova geopolítica mundial como defende o Lula uma nova ONU uma nova OMC né uma nova arquitetura de poder político aliás isso para e passo nós poderíamos adequar o Brasil também o Brasil também está numa crise econômica uma crise de projeto econômico para o Brasil e enquanto nós vamos resolver de termos um projeto econômico que resolva os problemas da população haverá instabilidade política institucional e eleitoral então apesar do cenário ser grave e vira e mexe a OTAN ameaça com as suas fanfaronices mas eu acredito que a geopolítica já se alterou e vai emergir os BRICS ampliados como novo polo econômico e vai forçar uma nova conjuntura política a OTAN já perdeu a guerra da Ucrânia eles vão ter que negociar com a Rússia e a demanda principal da Rússia é não colocar mísseis como os gigas milenucleares na Ucrânia e garantir a independência para aquelas províncias da Ucrânia que se identificam muito mais com a Rússia do que com a própria Ucrânia e por mais que tenha já custado 30 mil vidas de palestinos Israel já perdeu a guerra do ponto de vista moral todo mundo é contra Israel o Lula acaba de ir na reunião da União das Nações Africanas 54 países no final do discurso deles eles aprovaram uma moção condenando Israel de forma unânime e seguindo a tese da África do Sul que é uma condenação pelo genocídio que eles estão praticando contra o povo do aparecido então embora a situação é de instabilidade política eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos sair para um mundo melhor e não mais com a hegemonia dos Estados Unidos da América que é o meu camarada João Pedro a gente ia precisar mais uma hora no mínimo para falar sobre tudo que a gente queria falar contigo então vamos marcar para o mês que vem só deixar registrado aqui os 40 anos do MST e que esse ano tem Congresso Nacional em julho em Brasília onde quero ver vocês dois lá com certeza o nosso congresso de 15 a 20 de julho lá em Brasília e que vai estar na cozinha dos gaúchos eu quero experimentar esse carreteiro qual o melhor carreteiro do Brasil muito obrigada João Pedro gente aproveitar convidar vocês a apoiar o Brasil de fato apoiar a comunicação popular apoiar esse jornalismo que tem coragem de falar aquilo que não está na grande imprensa entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS e contribua com o valor que você puder estamos chegando ao final do nosso programa hoje devido a essa entrevista brilhante com o João Pedro não vamos ter os outros quadros inclusive o nosso comentarista Dom Real Pereira dos Santos está em viagem pelo Brasil mas antes quero convidar vocês a curtir compartilhar mandar os seus comentários e lembrar que essa semana continua na programação do cinema aqui dos sindicatos bancários os cinebancários os filmes Servidão de Renato Barbieri que aliás eu assisti Ayrton lá no seminário sobre trabalho escravo em Bento Gonçalves que estive essa semana e é um filme maravilhoso eu admiro que todos assistam um belo documentário sobre a questão do trabalho escravo no nosso país que vai estar nas sessões das 15 horas o filme Servidão e o filme Levante da Lila Ala que vai estar na sessão das 17 horas é a última semana para curtir esses dois filmes bem importantes figuraça da semana Viu João Pedro nós temos um quadro aqui que finaliza o nosso podcast que a gente elege ou pelo bem ou pelo mal a figuraça ou alguém que se destacou durante a semana a figuraça da semana tem sido sempre do bem sempre do bem e vai ser do bem de novo tá pelo menos vai depender do meu voto não sei como é que vai votar o João Pedro embora eu desconfie qual vai ser o voto dele acho que vai ser o mesmo meu acho assim ó ele escolheu só para te puxar o saco não 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 eu acho que eu pesquei da semana passada ah tá bom da semana passada porque na semana passada a gente estava conversando aqui com o Francisco Marshall e a gente votou e discutiu e aprovou figurasta da semana o Julián Assange na semana passada e o Francisco Marshall ele estava ele tinha outro nome mas ele acabou aderindo ao Assange porque era uma um voto irresistível bom o meu voto hoje é o voto no casão tá é o voto no Casagrande que é o único cara entre boleiros e ex-boleiros que eu saiba que tem pedido uma pena severa para jogadores acusados de estupro que foi o caso não só acusado mas já processado e condenado do Daniel Alves em Barcelona e agora no próximo dia 20 de março tem um escândalo que vai ser julgado pelo STJ que é a possibilidade do Robinho que está refugiado no Brasil cumprir nove anos de pena por estupro no Brasil o Casão Casagrande tem falado disso reiteradamente então meu voto é nele porque eu acho que é um voto em nome da decência olha aí nome de peso João Pedro tu tem alguma dica aí alguém que não eu me sou como fanático de futebol e como grandes quartos zagueiro a essa dica e até acrescentaria não como disputa de nome mas no tema eu colocaria também uma homenagem além do Casagrande ao José Trajan e todas as tardes na TVT tem um programa às 18h30 e ele tem batido nessa tecla e também um outro companheiro que eu tive a felicidade de marcá-lo lá no jogo de futebol da ENEF que é o nosso querido Afonsinho que continua nativa politicamente e toda semana escreve um artigo na revista Carta Capital que eu recomendo ensine a Carta Capital leia lá os artigos semanais do Afonsinho que o Afonsinho também tem batido nessa tecla então esses são os nossos três iluminados do futebol diante da mediocridade que assaltou a CBF assaltou as eleitorias dos nossos times e alguns treinadores neofascistas grande Casão grande Trajano e grande Afonsinho gente eu vou seguir o voto de vocês então e o nosso figuraço dessa semana é o grande Casão Casa Grande mais uma vez apoia aí o Brasil de Fato entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de Fato RS e lembrando que se você tem um recadinho pra gente crítica sugestão manda pra nossa redação no e-mail redacaurs arroba bdf estados ponto com ponto br ou nas nossas redes sociais ficamos por aqui nos vemos semana que vem você ouviu o podcast de fato uma produção do Brasil de fato Rio Grande do Sul tchau 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 Obrigado.